Uma História de Abril Era uma vez um jardim. Passos de várias cores, borboletas, abelhas e várias espécies de flores perfumadas e coloridas partilhavam em harmonia aquele maravilhoso ambiente. Até que um dia nasceu uma rosa muito bela. Esta notícia espalhou-se rapidamente por todo o jardim. Foi levada de bico em bico, de boca em boca, de pétala em pétala. Todos os animais e plantas ansiavam o momento de poderem apreciar a sua beleza. Com tantos elogios, a rosa tornou-se altiva e mandona. Começou a pedir coisas e mais coisas. Todos se apressaram a fazer o que ela queria, pois tinham medo. A rosa foi crescendo, crescendo, tornando-se cada vez mais egoísta e o jardim ficava cada vez mais sombrio. Os habitantes do jardim, revoltados com aquela ditadura, resolveram reunir-se para todos juntos expulsarem a rosa do jardim. Mas não conseguiram, porque a rosa descobriu e mandou um batalhão de rosas para impedir aquela reunião. Alguns animais até foram presos. Os restantes continuaram a luta, porque já não aguentavam mais aquela situação. Combinaram ir à cidade buscar uma tesoura de cortar-relva, pois a tesoura era a maior inimiga da rosa. Depois, tiveram de esconder bem a tesoura, para que as outras rosas não a encontrassem. E no dia marcado, os cravos, que se tinham oferecido, foram até junto da rosa e cortaram-na. As outras rosas fugiram e os animais que estavam presos foram libertados. Tudo isto aconteceu no dia 25 de abril de 1974. E no jardim, voltou a haver paz e liberdade. E no jardim. Então, te achievam estar com as eixas. E no jardim.